Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é coisa sobre qual é o melhor custo-benefício Por exemplo, a galera gosta de perguntar bastante se é melhor um PSP ou um Nintendo DS Um PSP ou um PS Vita 3DS ou um Nintendo Switch, saca? Muitas das vezes pode parecer uma comparação ridícula Pra gente que já teve os consoles, mas na cabeça da pessoa não é, entendeu? E eu quero passar essa segurança pra todo mundo que pesquisa isso, entendeu? Porque eu tô ligado que, às vezes a gente junta dinheiro pra comprar um videogame Mas não é uma grana alta o suficiente pra se comprar um Nintendo Switch Lite ou Switch padrão Um PS5 ou um PS4, tá ligado? Eu já passei muito por isso, mano Tanto que o meu primeiro Xbox 360 foi de barganha, tá ligado? Eu sempre fiz muita catira Eu trocava o telefone que eu tava usando na época no videogame Aí trocava o videogame num telefone melhor que eu tinha Por exemplo, o primeiro PS Vita que eu peguei eu troquei no iPhone 4, cara No iPhone 4, não era nem o 4S, era o 4 E eu troquei o Vita, eu troquei pelo Vita na época que ele ainda não tinha desbloqueio Então era muito fácil Mas muito fácil você encontrar um PS Vita por 300, 350 reais, tá ligado? É por isso que a gente precisa ficar atento no mercado e no que que tá acontecendo pra gente conseguir pegar a melhor oferta E hoje eu queria falar sobre o Xbox 360 Porque é um videogame que por mais que tenha 15 anos Ele foi lançado em 2005, né? 5, 10, 15, 21 Ele tem 16 anos É um ótimo console E eu lembro que eu era doido pra ter um daquele 360 original Porque ele rodava um jogo que eu sempre gostei muito Que era o Doom 3 E só o 360 rodou o Doom 3 Até 2012 Que a versão BFG foi lançada E depois de um tempo Eles abriram o código fonte do Doom 3 E agora esse bagulho roda até numa frigideira, tá ligado? Até na maquita Embora ele não seja mais especial do 360 Tem alguns motivos que eu vou mostrar pra vocês Pelos quais vale a pena ter um Xbox 360 hoje em dia Que pra mim, na minha opinião É um videogame de mesa de melhor custo-benefício até hoje Então ritual padrão Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui Já deve ser a quarta vez que eu tô falando a mesma coisa Porque são 4 e meia da manhã Eu acordei assustado porque eu ia ter que gravar esse bagulho Já que a manhã não tem como eu fazer isso E fica esperto aí pra vocês poderem adquirir o Meu videogame Ai cara, eu nunca vou parar de rir disso, na moral Ah galera, antes de qualquer coisa Eu queria mostrar pra vocês Os chaveirinhos que eu coloquei na chave do carro Eu achei isso muito bonito E poder pegar na chave de um carro que é seu, cara É outros clientes, né mano Pô, puta merda Você fala assim É meu, véi Putz grila Mas enfim Deixa eu tirar os cabos aqui pra vocês verem o negócio Esse aqui galera É o meu Xbox 360 Ele é o 360 modelo Slim Com esse adesivo da Beats Games Porque ele veio de lá, tá ligado? Esse aqui foi um presente, mano Eu vou admitir pra vocês E eu gostei muito, cara E eu achei super justo Deixar a marca da galera aqui Inclusive eu tenho que fazer mais uma coisa Que é colocar esse último adesivo aqui Eu vou deixar ele bem no cantinho aqui assim, ó Pra ninguém esquecer de onde esse console veio, tá ligado? Eu recebi esse console com a carcaça preta Meu amigo Mano Guerra Mandou essa carcaça branca De um Xbox que tinha dado PT, tá ligado? Aí eu botei a carcaça branca nele Lancei aquele RGH bolado Agora ele tá com duas estravas A LT 3.0 Na verdade é a LT U Que é a última versão da LT E o RGH aqui dentro, cara Eu lembro que eu pensei em fazer o RGH aqui em casa sozinho Mas eu fiquei com preguiça, mano Porque é muita coisa que tem que fazer Eu falei assim, não Dessa vez eu não vou arriscar não E mandei na assistência pro pessoal fazer o RGH lá pra mim Esse aqui em questão Tá com um HD de 500 GB Aí ele aqui Esse aqui é um HDzinho bolado, menino Nossa senhora E eu só comecei a usar esse HD dele Depois que eu fiz o RGH Porque quando você tá com o LT Raramente você vai pegar o disco e copiar pro HD dele, né véi? Já que pra jogar o jogo Você vai precisar de pôr o disco no videogame Então essa parada de você copiar o jogo pro HD É um pouco difícil, né? A não ser que o jogo tenha mais de um disco Aí você vai precisar de copiar, né? Mas aí é outros 500 Esse aqui já é o modelo que aceita o Kinect, tá ligado? Porque o 360 FAT, ele não tem a entrada pro Kinect não E é engraçado, né véi? Como é que a galera colocou de cara Essa entrada AUX aqui, né? Essa entrada aqui é a entrada do Kinect, mano Ao contrário do Xbox 360e Que é o Super Slim Que a gente comumente chama aqui Ele não tem uma entrada P2 Pra colocar o cabo RCA, né? Que seria o AV Esse aqui é o plug Do cabo AV do 360 Slim Ele é mais grosseiro, tá ligado? Mas assim, funciona da mesma forma, né? E esse aqui dá pra gente colocar um cabo componente também Eu acredito que no Xbox 360e também dê É bom, né? Porque o 360 é um videogame Que ele tem um pouco das duas gerações Tanto do HD Quanto da geração anterior a ele Que eu não sei falar o nome Eu acho que é 3D, né? Geração Pessoal, eu gosto de falar da geração 3D E a geração HD Principalmente aquela galera do GTA, né? Que separa os universos dessa forma E eu gosto de usar o meu 360 em pé Porque ele fica mais bonito Tá ligado? E... Dá aquela little combinada Com o Playstation 5 Dois consolinhos branco e pesão, tá ligado? E do outro lado fica os adesivinhos Tá vendo? Esse aqui é o controle do Xbox 360 Muita gente acha ruim Desse bagulho aqui Utilizar pilhas, meus jovens Mas quem segue aqui o canal Sabe desde o dia que esse negócio tá aqui Saca? E não faz um mês Acho que já tem dois meses Que eu tô com esse 360 aqui E eu coloquei Uma pilha nova só Uma não, né? Um par de pilhas novas E isso até agora Tá com três traços de bateria Usando vibração e tudo, tá ligado? Eu não sei se esse aqui Tem sensor de movimento não, saca? Mas eu sei que mesmo Utilizando o controle por completo Vibração e pá Essa pilha tá durando muito, sabe? Eu não gostei daquela bateria Paralela pra esse 360 Porque aquela bateria Além de não durar nada De uma hora pra outra Ela vai cismar De parar de carregar E você vai ter que usar o controle Só no cabo, entendeu? E isso não aconteceu uma vez só não Foram várias Eu lembro que o meu primeiro 360 Foi um 360e Dessa versão mais recente Com a destrava LT Muita gente aqui Falou que isso não funcionava Mas eu tenho vídeos Provando que o meu 360 Era destravado, sabe? Inclusive um que Eu tava ensinando A gravar jogos De Xbox 360 Eu tava rodando O Wolfenstein The New Order 360e O Super Slim Destravado Pode ser que existam Seriais Que não possam Ser desbloqueados É uma coisa Do Nintendo Switch Tá ligado? Vai passando lote A galera vai atualizando Os componentes E impedem O desbloqueio do bagulho Mas aí é outros 500 Você pode colocar A bateria aí Mas eu vou Recomendar fortemente Que você compre Uma bateria original Eu acredito que Se você for Caçar Comprar uma bateria Paralela pra esse negócio Que custa uns 30 conto E pá É melhor você usar a pilha Porque por mais que você Tenha que comprar De tempos em tempos Ela vai durar Um absurdo Na moral O tanto de vez Que eu já tive que colocar O controle de Play 5 Pra carregar Mesmo sem usar o tanto Que esse aqui é usado É absurdo Sem brincadeira Eu já perdi a conta De quantas vezes Eu coloquei esse aqui Pra carregar Enquanto isso aqui Tá com um pack Bateria Bateria só E olha que eu jogo Isso aqui o dia inteiro Na live Eu fiquei duas horas Jogando com vocês Tá ligado E joguei mais um tempo Depois da live Que eu tava jogando Dentro de Fall Speed Most Wanted com os pés É sério Eu fiquei uma hora E cacetada Jogando com o pé Eu vou fazer isso Até o CCD É por isso que eu falo pra você Se seguir as lives Porque eu sempre faço Um bagulho diferente Mas enfim Vamos ligar esse trem aqui Como ele tá com desbloqueio RGH Ou JTag Ele demora um pouquinho Pra ligar Às vezes Ele liga De uma vez só E tem vezes Que ele fica fazendo hora Tá ligado E o Xbox 360 Tem um negócio Muito cabuloso Ele só Vai iniciar Se ele tiver No HDMI dele E eu lembro Que esse foi um problema Que eu tive Na época Que eu peguei meu primeiro Eu não fazia ideia De como é que isso funcionava Porque Qualquer dispositivo Ele liga normalmente Sem estar conectado No HDMI Já o Xbox 360 Não Se você tiver Com o cabo HDMI Desconectado Ou ele não estiver Na entrada HDMI dele Dando sinal Ele não vai ligar Aí ó Ele já acabou De dar vídeo aqui Demorou um pouquinho Porque isso é normal Do RGH Saca? E aqui ele tá rodando A Freestyle Mas Jobs Instala a Aurora Que é muito mais bonito Isso, aquilo, aquilo Outro Tô com preguiça Vou ser bem sincero com vocês A Freestyle Ela serve muito bem Pra mim Tá ligado? E como ele tá no RGH Com a Freestyle Eu consigo acelerar O cooler dele O cooler do 360 Ele é bem silencioso E funciona muito bem Só que eu acho Que o videogame Esquenta muito Desnecessariamente Então eu acelerei O cooler dele No 75% E ele fica dando Esse barulhinho aí Que vocês estão ouvindo aí Ó Tá vendo? Pra mim tá ótimo Cara O videogame Não esquentando É o que importa A CPU dele Não costuma passar De 62 graus Sabe? Mesmo jogando Intensamente Pode ser que isso Desgaste o cooler Mais rápido? Sim Mas eu tenho Um outro cooler Do Xbox 360 Estragado Que o Mano Guerra Mandou Pra gente trocar carcaço Então eu tenho Um cooler reserva Aqui em casa Se eu precisar De outro cooler É só comprar Que é uma pecinha barata Na moral Eu prefiro Que o cooler Estrague Mas o videogame Não Se o cooler Parar de funcionar Um dia É claro Que nós vamos ter Que fazer a substituição Né não? A Freestyle É bem simples É cona mesmo Tá ligado? Mas eu já Personalizei o bagulho Do meu jeito aqui Eu só acho Que ela poderia Carregar um pouquinho Mais rápido Mas enfim Aqui eu tenho Bastante jogos Que todo mundo Conhece basicamente Burnout Revenge GTA 4 E o legal do RGH É que dá pra lançar Tradução O GTA 4 Originalmente Não é traduzido E você traduz isso aqui Com um arquivinho Pequenininho Mano Na moral Left 4 Dead Eu tenho que baixar o 2 Depois Que o Left Dá pra gente jogar Split Screen Cara Split Screen Tela dividida Isso é um bagulho Que não temos mais Nessa geração De videogames Aqui Sabe? E eu senti Muita falta disso Pra a gente Brincar em casa Tá ligado? Jogos De tela dividida Que sejam Diferentes De um jogo de futebol Um jogo de luta Por exemplo Eu lembro que a galera Tirou isso Na época do PlayStation 4 Porque Tirava a performance Do jogo E pá Assim mano No Play 2 Ninguém ligava pra isso Tá ligado? Naquela TV de tuba A gente via duas telas No Need for Speed E enxergava quase nada Mas tava lá Jogando em tela de vídeo Quem disse pra você Que hoje em dia Tem Need for Speed Que dá pra jogar de dois Véi Qual é? Na moral Dá pra você jogar online Com os caras lá Até aí beleza Mas você vai precisar De outro videogame Né mano? Aí é foda Ia ser muito legal Se a gente pudesse Por exemplo Seguir uma carreira junto Jogando um Need for Speed Hit por exemplo Eu acho que a galera Hoje em dia Tem preguiça de fazer isso Então acaba que Fica inútil Você ter dois controles De Playstation 5 Já que vai dar Pra jogar só futebol A não ser que você Queira jogar futebol Jogo de luta Fora isso cara Um controle Um segundo controle De Playstation 5 Por exemplo Vai ser um controle De reserva Caso o seu controle Principal estrague O que seria o meu caso O legal do 360 É que ele abraça O mundo antigo E o mundo novo Um dos exemplos Claros disso É o Burnout Revenge Cara Esse aqui era um jogo Que foi lançado No Play 2 E no Play 2 Ele já era lindo No 360 Ele é mais ainda O jogo que foi Guaribado Nesse 360 Sem brincadeira Eu vou abrir Aqui pra vocês verem Olha Quem tá ligado Nesse jogo Sabe que no Play 2 Essa intro é diferente Tá ligado E muito diferente Até a música é diferente Porque essa música Aqui é do Burnout 2 Tá ligado Mas encaixou direitinho Aqui velho No E o legal desse jogo Mano É a musiquinha Mas infelizmente Eu vou ter que tirar ela aqui E ele roda A 60 FPS Cravado Sendo que no Play 2 Ele já roda A 60 FPS Cravado Só que aqui A gente já tem Muito mais detalhes Sem contar os reflexos E pá Saca A gente tem carros Que no Play 2 Tinham só cores neutras Com cores diferentes Aqui também Se liga nisso aí Eu tô gravando aqui Em 60 FPS Tá Minha câmera grava Em 60 FPS também Tá mentirando hein Zé Esse jogo aqui é absurdo Demais né velho Ele consiste em A gente poder Bater na traseira Dos carros Que estão na mesma direção Tá ligado E não acontecer Nada com você O carro é um peso De papel Você pode usar o carro Como uma arma Pra acertar O outro camarada Que tá correndo Com o seu Passa aí na frente dele Tá vendo A grande diferença Do 360 Pra esses consoles Acima Da geração dele É que Pra gente fazer Qualquer coisa A gente tem que sair Do jogo Por exemplo Mexer no menu Não dá pra você Deixar o jogo Em espera Sabe Isso é um bagulho Que eu não lembrava Mas não atrapalha Em nada No console Sabe Você tem que fechar O jogo Mexer no menu Entrar na parada Abrir o jogo De novo Aí se você quiser Voltar pro menu Você tem que fechar O jogo Esse Need for Speed Most Wanted Muita gente Não sabia Que tinha essa versão Dele pro 360 Aí galera O meu Cobalt Que eu tenho Personalizado Durante a live Tá ligado Olha como é Que esse bichinho Ficou Roda dourada Verdão Da canaipão Com a listra preta No meio Brabo menino Nossa senhora Ah moleque Ele é muito bonito Cara Os reflexos dele A qualidade Dos adesivos De vinil As sombras É tudo melhor Do que no Play 2 E no computador Vocês vão entender Quando vocês pegarem Isso aqui Pra jogar no 360 Porque a galera Realmente Fez um trabalho Insano Nisso aqui Esse jogo roda Em 720p Nativo No 360 Nem no computador Ele faz isso Entendeu Pra você conseguir Colocar widescreen Nesse jogo Você tem que usar Um mod De modificação Tá ligado Um mod De modificação E não é Oficial da EA Tá Só pra custar Vocês tem uma ideia Ele roda mais bonito Aqui do que No meu computador Na moral Até a questão Do efeito Das árvores Ali As folhas Das árvores Não parece tudo Embolada Que nem é No computador No Play 2 Não Sabe Ele tem um carinho Maior Aqui no 360 Eu acho Que a galera Queria mostrar Aqui também Entendeu Então se você tiver Um 360 Com LTRGH Você vai conseguir Jogar esses jogos Antigos GTA San Andreas Só não coloquei Aqui por preguiça Mesmo Porque eu tô jogando Lá no Play 2 Sabe Eu já tô bem longe E olha como é que tá O nível Da pilha Desse negócio E tá com 3 tracinhos Ainda E esse medidor Aí não erra Não Tá ligado Porque eu tô usando Pilha Não é aquela bateria Vagabunda Que a gente compra No mercado livre Não Que a bateria é muito ruim Cara Muito ruim Não comprem Não joguem dinheiro Fora daquilo ali Porque não presta O negócio vai funcionar Legal com você Um, dois dias Aí depois disso Ela vai começar a carregar Só metade E parar de carregar E depois disso Ela não vai carregar mais Você vai ter que ficar Refém Do cabo Se você pegar Essa tampinha Original dele aqui E jogar fora Não façam isso Tá E como o 360 Já é um console Antigo Né A gente tem modelos Mais recentes Tipo o 360E Que é de 2015 Se você tiver Um modelo slim Ou fat Uma destrava RGH Vai ajudar A conservar O seu videogame Sabe Eu acho Que essa parada De a gente poder Acelerar o cooler dele É essencial Cara Numa destrava LTC Você não vai conseguir Fazer isso Nem no sistema original É claro Que ele acelera Quando necessário Mas é bom Deixar o videogame Sempre frio Pra conservar Os componentes Internos dele Pra você não ter que ficar Sempre fazer manutenção Sabe Porque hoje em dia Vocês encontram Xbox 360 Por entre 350 reais E 700 Depende muito Do que o videogame Vem E como ele tá Entendeu Se ele vem com Kinect Jogo original Eu acho Eu acho que um Xbox 360 Travado Hoje em dia Vale muito menos Do que um destravado Sabe Principalmente com RGH Porque é muito mais fácil Quando ele vem Com HD interno Tipo o meu também De 500 GB É outro preço O HD de 500 GB Por 360 É um pouquinho caro Mas dá pra fazer gambiarra Tá ligado Isso não é problema não Eu vou recomendar demais Mano Porque você quer um videogame Que você vai curtir Até você falar Chega Ó minha câmera Descendo sozinha aqui Ele ainda vai durar Muito tempo E eu vou recomendar Fortemente Que vocês consigam Um controle original Consigam um controle original Não fica usando controle pirata Porque o original É muito melhor Hoje em dia Controle original de Play 2 Tá uma coisa Muito rara Da gente conseguir Tá escasso Ao nível Que eu achei Que não chegaria Sabe Na geração Playstation 4 E Xbox One Nós já começamos A ter controles De alto padrão Que não são Os originais Do console Tipo Aquele Nacon Pro Acho que é Revolution O nome dele Aquele controle É espetacular São os chamados Controles Elite Eu acho que Da geração Playstation 4 Pra cima Não vamos ter Que nos incomodar Tanto assim Pegar o próprio Controle original É claro Que ter um controle Original É bom Inclusive Agora Enquanto você ainda Consegue ter um controle Original Eu tava pensando Em comprar Outro controle Além desse aqui Sabe Só pra guardar Mesmo Porque um dia Vai ser que nem A gente tá vendo Hoje em dia Muito difícil De conseguir um videogame Com controle original Play 2 Com controle original Hoje em dia É raridade Se você encontrar Alguém que vende Controle original De play 2 E sabe Que é original O camarada Não vai vender Por menos de 100 reais Não Muito difícil Tá aí O Xbox 360 E o ritual padrão Esse aqui Roda disco de Makita Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder Nada que tá rolando Por aqui Vai lá no Instagram Da Beats Games Tá ligado Porque foi eles Que mandaram Esse 360 Pra nós fazer vídeo Aqui E é isso aí Mano Tamo juntos Sempre Pode crer É nóis E é nóis